Crista Escarlate, Versão Brasileira, Dela Arte Rio. Guarda-Arpula em cima do podômo com golpe de pança potente. Aí, pessoal, olha só isso. Não estão impressionados? Não muito, tio Pica-Pau. A gente está ocupado copiando os movimentos dos luteadores. Sabiam que eu era um grande luteador no passado? Me chamavam de... O Crista Escarlate! Você lutou wrestling? Podem apostar seus bicos que eu lutei. Deixa eu mostrar. Eu fui famoso no mundo todo. Uau! Você derrotaria ele? Você! Vamos lá lutar! Bom, você sabe que eu era muito bom na minha época, parceiro. Ah! Ah! Me chamavam de Flabalance! Ele está usando o cinturão de campeão! Ah, é? Bom, eu não ligo para quantos cinturões você tem, Aleôncio. Não tem como você me derrotar. Não mesmo. Eu acho que vou te fazer se arrepender. Eu espero que você goste de andar de elevador, porque agora você vai descer! Toma isso, e isso, e mais isso! Você é mais duro do que eu esperava! Aonde você foi? Aonde você foi? Aonde você foi? Mata o leão! Mata o leão! Golpe de braço! A queda de peito atômica! Tio Pica-Pau, quando você disse que era um ótimo luteador, você quis dizer, tipo, que era ótimo em perder? Por que o Aleôncio está chutando suas pernas da cauda? Bom, veremos se ele vai gostar quando eu chegar com... um bíblico voador! Hum, sou muito pequeno para vencer esse diâmetro. Preciso de mais volume. É isso! Spray para cabelo com mais volume. Que? Você achou que esse penteado era natural? O Spray surpresa! Leôncio, nós esquecemos de apertar as mãos antes da luta. Que grosseria minha dar a mão aqui. Opa, o Pica-Pau fez pop! Uau, ele realmente está limpando o chão com o nosso tio. Eu sou o Flabalange! Peguem seus cachorros quentes da Vitória aqui! Ah, eu quero um cachorro quente da Vitória! Você me deu os cachorros quentes! Aqui vão os pães! Uh, você levou uma Flabalange! É! É! Uhul! Vocês dois estão torcendo pelo Leôncio? Mas eu sou seu tio! Desculpa! É só que o Leôncio é muito bom! E você é um pouquinho péssimo! E você é um pouquinho péssimo! A perna do Flabalange faz um pretzel! Gente, olha só isso! É um pretzel! Espera um minuto! É a minha perna! Eu disse que derrotava ele! Nunca aposte contra o Pica-Pau! Agora está na hora do meu finalizador! A Pipa-Reápago! Esse resultado foi chocante! Um, dois, três e fora! Ha-ha! Eu esmaguei ele! Não esmagou, não! Devolve o meu cinturão! É meu! Você estragou meu cinturão! Calma, grandalhão! Você não bateria num quatro olhos como eu! Agora não estou vendo é nada! Então, o Leôncio ainda é o campeão? É, eu acho que você pode dizer que eu apertei o cinto! Ha-ha-ha-ha! Ah! Não vão embora! Eu volto já com outro desenho! Ha-ha-ha-ha! Versão Brasileira Pela Arte Rio Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Nada abre mais o apetite do que grelhar uns suculentos bifões! Hã? Ei! Seu gril preguiçoso inútil! Eu já tomei sorvetes mais quentes que você! Bom, essa refeição zoou! Agora como é que eu vou cozinhar toda essa carne? E agora é a minha hora! Da celebridade de TV e chefe, Lobo Lobato! Mostrar pra vocês como grelhar o meu famoso hambúrguer de lentilha moída! Booyah! Oh! Aquele cara tem um gril! Perfeito! Esse hambúrguer de lentilha vai te dar um bilhete sódida pro trem mordida! Lobo! Com licença, colega! Eu tô tentando pegar o trem mordida! Ei! Você descarrilhou o trem mordida! Confia em mim! Já era um acidente de trem antes de eu chegar! Olha! Eu tô filmando o meu programa! Olha! A câmera me ama! E eu a amo de volta! Acaba com isso! Eu tenho queijo pra fatiar! Não se preocupa! Eu corto o queijo! Oh! Meu Deus! Agora que o queijo foi cortado, começa a fazer hambúrgueres pra mim! Não vou cozinhar carne alguma! Eu sou vegetariano! Vegetariano? Ah! Dá uma olhadinha nessa mancha nas minhas costas! Opa! E aí? Eu não sou veterinário! Eu sou vegetariano! E eu não como carne! Você nunca comeu algodão doce coberto com bacon? O cérebro desse pica-pau está experimentando dificuldades técnicas! Olha só! Eu só como plantas, castanhas e frutas! E se eu te disser que o apelido desse bife era truta? Eu sou vegetariano! Filho, carne não está incluída! Vingança é um prato que se come frio! Tá legal, pessoal! Finalmente chegou a hora de preparar a minha super pasta! Porque ela é irresistível! Você colocou salsichas na minha pasta! Mas ela é irresistível! Mas eu não posso comer salsicha! Tá bom, é justo! Aí, teste surpresa! Que tipo de pimenta são essas? Hum, eu conheço essa! Essa era uma pimenta TNT, venci! Olha só, pica-pau! O que vai ser preciso pra vocês me deixarem em paz? Você cozinha a carne pra mim! Come isso! Agora, voltaremos para a Cidade Mordida! Uhul! Para o próximo prato, eu preciso cortar alguns vegetais! Corta, corta, corta! Então, eu passo a marinara... Passa, passa, passa! Aí, cozinho eles nessa panela! Agora, eu só espero até ferver! Ferve, ferve, ferve! E aí, eu os como! Isso aqui tá com gosto de pele! Você não pede uma, não é mesmo, garotão? Desculpem por isso, pessoal! Vamos fazer um close-up desse brócolis belamente corpuleto! Fica pra lá! Tô perto demais! Chega! Sem mais close-ups! Ok, que tal um enquadramento de cima? Esta noite, eu vou comer o meu especial! Lobo esmagado com vegetais! Passo 1, esmague o seu lobo! Passo 2, cozinhe os vegetais! Os vegetais estão prontos! Agora, posso cozinhar minha comida! Uhul! Falei pra não usar carne! Angarde! Hum, como a gente se livra de um lobo? Ei, aquela não é a Chapeuzinho Vermelho? O que, Rode? É! A vitória é minha! Hum, assisto enquanto eu dou uma lição! Nesse pica-pau que ele nunca vai esquecer! Essa carne tá com um cheiro delicioso! Sabe, eu tô notando que eu não pensei muito bem nisso! É? Você acha? Você ainda quer me fazer comer carne? Não, eu tô bem! Tem certeza? Absoluta! Não vão embora! Eu volto já com outro desenho! Um Dedo na Torta Versão Brasileira Pela Arte Rio Até breve, Zecurubu! Sem chance, cara! Eu tô reabilitado! Essa é a última vez que você vê o meu bico! Você disse isso nas últimas 20 vezes! Ninguém pra me receber? Vamos a ser! Onde eles estão indo? Hum, tortinhas de caramelo bem aqui! Venham pegar! E aí, meu parceiro pica-pau! Essas tortinhas estão com um cheiro muito bom! Me dá uma! Tem grana? Sem grana? Sem torta! Receita sacrata! Olha só! É a receita do pica-pau! Minha receita de tortinhas de caramelo! Eu olhei por todo lado fora a pia da cozinha e nada de receita! Ah, a pia da cozinha! Nada aqui! Ah, eu acho que vou ter que fazer de cabeça! Posso ter cérebro de passarinho, mas não deve ser tão difícil de improvisar! Farinha! Sal! Acho que tá parecido! Uma tortinha de caramelo, por favor! Tortinhas de caramelo, pegue a sua torta de caramelo! Frescas e gostosas, como o pica-pau costumava fazer! Tim, tim! Ei, isso é meu! Isso é meu! Isso é meu! Vocês estão prontos pro rock? Come torta, urubu! Hã? Sem torta? Isso é ingrediente! Vou pegar umas coisas emprestadas! Não liga pra mim! O que? Minhas coisas? Quem roubou minhas coisas? Eu tenho todas as tortas que vocês podem comer! Eu vou perder meus clientes e todo o doce, doce dinheiro deles! Tenho que fazer alguma coisa! Tortas! Venham buscar suas tortinhas de caramelo! Ah, o que é isso? Polícia da comida? Múltiplas violações? Vão me fechar? De volta pra cadeia? Cadeia, três quilômetros. Sabão. Encomenda pro nosso morador intermitente. Eu falei que você ia voltar. Ah, pica-pau, o pássaro. Sabia que não me desapontaria. Pica-pau! 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 É ótimo ter parzinho! Não vão embora! Eu volto já com outro desenho! Presa de Ouro Versão Brasileira Dela Arte Rio Lê ninguém! Vai poder lê pegar o lê curubu agora! Meu nome é Pica-pau e eu sou um pica-pau, super espião! Olá, Winnie Penny! Zero, zero, zero. Tem que impedir o lê curubu a qualquer custo. Ele tá indo pra Ilha da Presa Longa. Tá bem. Saquei. Já li o relatório. Ele tá planejando vender o ícone de carreira pro vilão Presa de Ouro. Ah, não! Tá picotando. Eu tenho que ir. Desculpa. Tchau. Ela acha que sabe tudo. Ah, ainda tô aqui. Aqui e aí. E sempre no meu coração. Ah, mas que fofura. Pica-pau. Eu sou um pica-pau. Super espião. Filha da Presa Longa. Eu sabia. Eu te falei. Eu não estou recebendo lê visitas hoje, pica-pau. Eu não estou recebendo não como resposta, lê curubu. Eu não estou recebendo não como resposta, lê curubu. Super espião. Está indo pro lê fim da linha, lê curubu. Estou mesmo? Agora, o que é que eu faço? Me escuta. Se você tivesse lido o relatório mesmo, saberia que eu instalei um bico de diamante no nariz do subpica-pau. Honestamente, eu nunca passei da página 1. Talvez você devesse dar um tchan com efeitos sonoros. Você quer que eu adicione efeitos sonoros a um dossiê impresso? Tem que pensar grande, Winnie. Pica-pau, sou um pica-pau. Espirão pica-pau, você nunca vai me impedir. Ah, sim, eu vou me impedir. Peraí, isso não saiu certo. Então, como tá indo? Não consigo ver com você flutuando bem na minha frente. Docinho, você tá bem? Pica-pau nunca perde o estilo, mesmo quando ele perde o estilo. Eu tô sentindo muita raiva em você, senhor robô. Diga, como essa raiva te faz sentir? Raivoso, sim, eu imagino. Você precisa de mais ferro na sua dieta. Com certeza vai se sentir bem melhor. Depois eu mando a conta. Uh-la-lá! Eu lego o rubu! Vai subir. Ai, mamãe! Olha só! Essas estrelas tão lindas! Você devia lembrar o seu nome para... 00 à esquerda. Ah, ele tá fugindo. Só usa a caneta com gancho que eu coloquei na sua orelha. Como assim colocou na minha orelha? Opa, é, achei! Vitória! Ha-ha! Você chegou tarde, Lepica-pau! Presa de ouro! Eu sabia que alguma coisa tava cheirando mal. Oh, meu velho Nemesis, zero, zero, zero. Me bobe, eu vou furar isso rapidinho. Hã? Cabos impenetráveis? Você é diabólico! Eu não sou como os outros vilões, senhor Pica-pau. Eu tenho um plano. Um plano burro, é claro. Você nem ouviu ainda como pode dizer que é burro. Enfim, meu incrível plano genial é o seguinte. Esse trono é, na verdade, uma broca gigante que vai cavar fundo no solo e, eventualmente, esvaziar a terra. Então, o meu plano maravilhoso será inundar o buraco com os oceanos, criando o meu próprio mundo aquático interior dentro desse planeta, onde eu serei o rei! Então, seu plano genial é transformar a terra num balão d'água gigante? Que burro! Ah, eu acho que isso simplifica demais o plano. Ele é bem sólido. Na verdade, todo mundo tá muito animado. Muito bochicho. E você tá ok com isso? Eu não ligo. Eu estou nisso pela alegrena. Bom trabalho, presa de burro. Só conseguiu afundar a sua ilha, imbecil. Não antecipei esse resultado, Lekurubu. Eu te pago para me levar nadando até a orla. Eu não tenho Lekurubu, presa. Sabe ele. Eita, vilões. Vá entender. Pica-pau. Eu sou um pica-pau. Super espião. E Winnie Perry. Não é assim que funciona. Devia ser assim que funciona. Você é só a garota na tela. Eu sou o herói. Não vão embora. Eu volto já com outro desenho. Versão Brasileira DEL ARTE RIS Volta aqui, seu pica-pau. O leão se molhou as calças. Não molhei, não. Estranho. Ah, está congelando de novo. E agora está fervendo. Ai, 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 ai. Eu acho que o clima deve estar com defeito. É, vamos sair para viajar. Aonde nós vamos? Vamos registrar uma reclamação. Com quem? A mãe natureza? Não brinca. Eu sou o maior fã dela. Eu tô vendo que você não pode fazer nada sem mim Olha só o pica-pau em carne e osso Como está, querido? Melhor do que você, o mundo tá uma bagunça, senhora É, eu tenho tido problemas com a equipe ultimamente Isso explica tudo Ah, é pior do que eu pensava Eu sinto muito, queridos Mas vamos ter que virar a noite de novo Mãe natureza, esse trabalho exige demais da gente Estamos fora Puxa, que chato, o que você vai fazer? A maior parte da fábrica é automatizada Então só preciso de alguns funcionários Nós ajudamos, mãe natureza Nós? Leôncio, não vai se esconder Olá, mãe natureza Ai, sou super fã do seu trabalho, especialmente do oceano Foi um ótimo trabalho Olha, pode autografar o meu peito? Qualquer coisa pra um fã Ai, 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 ai Venham comigo Vamos começar com uma coisinha simples Vão inflar as nuvens e vão colocá-las naquele buraco E lembrem, duas nuvens no ar são melhores do que uma na caixa Sabe o que mais é engraçado? Isso! Ai, 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 ai Oh, não! Não! Você quebrou a máquina! Ah, eu conserto! Ah, esquece! Oi, meninos! Como está? Onde está? Onde está? Bola anti-estresse. Eu acho que precisamos começar com uma coisa um pouco mais fácil. Vamos achar uma coisa que organismos unicelulares façam. É só vocês descerem ele assim e isso vai criar lindas estalactites pra pendurar se precisarmos. Pode contar com a gente! Ah, isso me deu uma ideia! Eu sou o Leão Marinho! Eu sou o Unicópio! Eu tenho chifre! Eu tenho orelhas! Eu não ficava tão estressada desde que criei a Era do Gelo! Quer saber, Mãe Natureza? Você precisa de férias! Bom, quase tudo é automatizado, então desde que não toquem em nada, deve dar tudo certo! Boa viagem! Não se preocupa com nada! Essa é a nossa chance de brilhar, Leôncio! Pelo menos não tem nenhum pica-pau aqui para estragar as coisas em Guadalajara! Eu não sei como, mas pica-pau! Não, não! Esse aí, não! É esse aqui! Tsunami Ah, eu amo me sentar na praia, escutar os sons do oceano... Ah, é ótimo poder sair e finalmente relaxar! Sei que os meninos têm tudo sob controle! Isso não é um bom sinal! Talvez seja esse botão! Deixa a alavanca assim! Eu acho que estou começando a me arrepender da decisão que eu tomei. Parem, seus idiotas! Eu nunca vi tanta devastação em apenas algumas horas! Ai, não! Minha última bola anti-estresse! Bom, meninos, eu posso finalmente ter achado uma forma de vocês se dedicarem à calma! Isso sim é dedicação! Não vão embora! Eu volto já com outro desenho! Episódio de hoje A Mãe de Todos os Problemas Versão Brasileira Dela Arte Rio Pica-pau! Você tem um vaso pra elas? Eu acho que tem um na cozinha! Elas são pra quê? Bom, hoje é dia das mães! D-d-d-d-d-d-d-dia das mães? Não! Não! Se a Winnie conhecer minha mãe, ela vai fazer minha caveira e descobrir que eu sou um idiota! É, não achei o vaso! Procura você! Bilhote! Bilhote! Mãe! Ai, era exatamente assim que eu temia te encontrar! Sujo, descabelado e babando no chão! Agora levanta! Tem alguma coisa no seu bico, filho? Ah, sim, mãe! Por favor, não! Você não precisa fazer! Isso! Ai, ai, ai! Para! Para! Eu sou um pica-pau crescido! Mas... Eu, eu, eu... Tá tudo bem! Eu trouxe o seu bico de bebê! Mãe! O que você está fazendo aqui? Eu estou surpresa que você esteja em casa, filhote! Você sempre parece sair de férias no dia das mães! Eu detesto ser chamado assim! Cérebro! Parece que alguém tem usado mais o sofá do que a academia! Só estou falando! O que é isso? Você está cansada da viagem? Deve estar ouvindo coisas! Não, não, não! Uma mãe está! Você precisa dormir! Boa noite! O que está acontecendo com a cama, pica-pau? Quem sabe! Guaxinim? Sei lá! Eu não estou surpresa! Não consegui encontrar um vaso naquela cozinha! Acho que tem um vaso lá em cima! Vai lá pra cima! E fica lá em cima! Que bom que você é fofo! Essa cama é imprestável! Eu vou dormir lá em cima! Em cima! Não! Com licença! Perdão! Desculpa! Não corre na escada! Ai, eu devia ter trazido um facão! Ai, que ótimo! Isso vai ser perfeito! Desculpa! Oi! É a minha imaginação? Ou o pica-pau está mais maluco que o normal hoje? Olha só esse lugar! Você não tem que viver como um animal, amor! Mas eu sou um animal, mãe! Todos nós somos! Sim, mas nós somos pica-paus! E não porcos! Ei! Alguns dos meus melhores amigos são porcos! O chão não é um chiqueiro, filhote! Eu vou ter que lavar todas essas coisas nojentas! Lavanderia! Winnie! Ela não está aqui! Valeu a pena! Filhote? Tô indo, mãezinha! Nunca misture meias brancas e camisas coloridas, tá bom? Você é melhor do que isso! Eu não sei onde você está achando todas essas roupas! Eu nem uso roupas! Ah, não! Mãe, socorro! Tem uma meia aqui! E tem outra aqui! Eu não vi isso! Ah, não! Ataque das meias! E prontinho! Eu não achei nenhum vaso, então isso vai ter que servir! Pica-pau! Por que tem uma mulher na sua máquina? Tá bom! Eu falo! Winnie! Essa é minha mãe! A sua mãe? Você tá maluco? Que bom! Finalmente te conheci! Isso é pra você! Ah, você não precisava! Mas no seu caso, você precisava! Uhum! É! Mãe, essa é a Winnie! Winnie, essa é minha mãe! Eu não achei nenhum vaso nessa bagunça, mas... Ah! Mas que perfeito! Eu dei isso pro pica-pau quando ele ainda fazia xixi no ovo! Mesmo depois que ele aprendeu a usar o penico, depois de todas as outras crianças, eu vou adicionar que... Nunca baixe o acento! Não é? Filhote, para com isso ou você vai machucar alguém! Ai! Por que as mães estão sempre certas? Não vão embora! Eu volto já com outro desenho! Ah! Ah! Versão Brasileira Pela Arte Vida Transilvânia Lar do sanguinário vampiro Somente uma alma é brava o suficiente para caminhar nas ruas escuras desta cidade assustadora Leôn Silvan Marino Caçador de vampiros! Eu não quero caçar vampiros! Eles me dão medo! Pare de ser um bebê chorão! Tá bom! Cadê o vampiro? Ele vive naquela mansão bizarra na colina! Por que tem que ser sempre bizarro? Porque ele é o vampiro! Agora sobe logo lá e não estraga a minha história! Ah! Eu sempre fico com os narradores bandões! Maldição Dor Oportunidade Única de Compartilhamento Olá! Senhor vampiro! Eu tô aqui pra caçar você! Eu tô aqui pra caçar você! A porta tá trancada! Me deixa sair! Não chega perto de mim, vampiro! Eu tenho um alho no pão! Vampiros odeiam um alho! Pra trás, seu medonho! Ai! Mas o quê? Ou eu tenho outra coisa que detém vampiros! Um bife! Toma isso! Toma isso! E toma isso! Peraí! Essa é a minha marmita! Não a minha bolsa de caçar vampiros! Você bebeu a minha caixinha de suco! O que pensa que tá fazendo? Você não vai me hipnotizar! Não! É onde ele foi! Eu não tô vendo ele! Cadê você? Você tá mordendo o meu pescoço? Eu não tô sentindo nada! Conde vampiro Não! Não sinto na dica de nada! Ai, meu Deus! Eu sou invulnerável à sua mordida! Peraí! Você não pode roubar! O que é isso? Tá bom, vampiro! Prepare-se para uma surra! Essa armadura é a prova de vampiros! Ai, olha pra mim! Tô um cavaleiro brilhante! Leôncio Van Marino andou pelas ruas escuras tentando pensar numa forma de derrotar o vampiro! Mas como? A resposta estava literalmente olhando pra cara dele! Ah! Peraí! Ela tá? Então é isso? Cruzeiro! É sério? Tá bom! A cama de bronzeamento! Vampiros só podem ser feridos pelo sol! Mas não tem sol numa cama de bronzeamento! Leva logo a cama de bronzeamento pro vampiro e dá pra ele! Toc-toc! Olá, vampiro que eu nunca vi antes! Você ganhou uma cama de bronzeamento grátis! Ela garante que você vai ficar parecendo uma estrela de cinema! Observe! Olha pra mim! Eu tô literalmente com a cor das celebridades! Queimbe, vampiro! Queimbe! Ai, o quê? Como assim você não queimou? Protetor solar. FTS um bilhão. Protetor solar? Você me enganou! Nossa, meu cheiro tá uma delícia! Mas peraí, que olhar de fome é esse na sua cara? Ah, não, é fofinho! Ele tá me hipnotizando com os olhinhos adoráveis de vampiro! Ah, não posso tirar os olhos! Ora, se não pode vencê-los, junte-se a eles! Ai, eu tô bem! Eu não tô bem, não! Não vão embora! Eu volto já com outro desenho! Pica-Pau Jurássico Versão Brasileira Dela Arte Rio Fica! 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 A morde! Cuidado! Não! Fica! 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 Ah 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 Kika Kika Ah 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 Huh? Ah Ah Kika Kika Ah Ah Kika Ah Huh? Ah 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 Tita Ah 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 Não, meu Tika Ah 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 Ah! 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 Depois o animal sou eu. Nós vamos ter que criar uma avalanche! Ah! 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 Dica bum! Não vão embora. Eu volto já com outro desenho. Ah! 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 Winnie. Você ficou maluca? Você me conhece. Por que não, Leôncio? Ele tá de férias. O picolino? Foi o dentista. E o Zeca? É sério. O Zeca ensinaria os dois a roubarem um banco. Essa é uma habilidade de vida importante. Tá bom, então eu ensino. Se é pra manter as crianças fora da cadeia... É um parâmetro bem baixo, mas você é minha única escolha. Tati, o pica-pau, preencha nossas cabeças vazias com conhecimento. Eu duvido que se recuperem antes da Winnie voltar, mas se insistem... Assim não, tio pica-pau. Bom, eu não tenho nada inteligente na minha casa, a princípio, mas aqui tá o meu velho kit de ciências. Será que eu consigo fazer isso ficar nuclear de novo? Ai, puxa, acho que não. Ainda assim, ele vai ensinar a vocês algum conhecimento sólido. Tá legal, crianças? Primeira lição. Instruções. Vocês sabem pra que servem? Pra nada. Ai! Essas instruções espetam. O que você acha que isso vai fazer? É, talvez a gente devesse esperar o tio pica-pau. Não. Legal. Nada legal, nada legal. Lembram de quando eu disse pra não ler as instruções? Hein? Esqueçam isso. Um tá coluna A, dois tá coluna B. Alguém aí sente que aconteceu alguma coisa? Eu não sei. Eu sinto... Fome. Eu também. Eu amo que o tio pica-pau nunca desiste. Mesmo quando ele falha, miseravelmente. Escutem, crianças. Se for pra cair, eu vou cair com tudo. Eu aposto que é a primeira vez que você usou essa banheira, tio pica-pau. Eu prefiro o chafariz de passarinho. Ah, isso é vagamente ao armante. Ai, o que é que tá havendo? Tá vivo! Tá vivo! Pois é, tá vivo. Tô elevando devagamente ao armante pra totalmente ao armante. Oh, aí! Cuidado! Não tem saída. Tamos lascados. Viram, crianças? É por isso que eu não gosto de beber de casa. Peraí um segundo. Não pode me devorar. Eu sou seu pai. E todo mundo sabe que comer pai está em digestão. Agora é pessoal! Vamos, crianças! Vamos levar essa cosma pra escola! Ah, eu não consigo me mexer, chupica-pau. É, esse equipamento é muito pesado. Mas não temos que usar o equipamento. Eu só achei que seria mais legal assim. Mas se querem estragar, tudo! Pra que lado vocês acham que ele foi? Caramba, sei lá. Homem, rede... Ai, que gostaria de escolher mal as palavras! Salvei seu traseiro! Ah, como é que nós vamos parar esse monstro? Vocês precisam de um plano! Nós precisamos? Não sou eu, estudante. Vocês é que são. Então estudem! Se a gente te usar como isca, dá pra... Por que eu sou a isca? Você pode ser a isca! Eu sou mais velha. Olha, eu não faço as regras. É assim que é. Enfim, quando estiver achatado, pega o desentupidor e... Você vai ser a isca! Tá bom, tá bom. Eu conserto tudo. De nada. Pensa, Pica-Pau. Pensa! O que você vai fazer? O que você vai... Ah, eu... Gênio! Isso não devia nem ser possível, Tio Pica-Pau. Admite, Tio Pica-Pau. Você não tinha planejado isso. Por que rotular? Digamos só que eu sou um gênio e fim de papo. Oi, crianças. Como foi o dia de vocês? Foi muito chato. E completamente entediante. Nós também temos um novo apreso por ciências. Achei que vocês podiam estar com fome depois de estudar. Então, eu fiz o favorito de vocês. Ai! Ai, crianças, é lindo! Algumas vezes eu acho que é melhor nem perguntar. 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 Obrigado.